Olá, meu irmão e minha irmã. Em especial, as crianças. Me chamo Yasmin. Estou passando aqui para convidar você e toda a sua família para participarmos juntos da missa dedicada a nós, crianças, que será dia 14 de abril, às 5 horas da tarde, com o Padre Nilfrey, na Igreja Matriz de São José do Peraio, no bairro Caixa d'Água. Eu te vejo lá. Ah, eu não esqueço de esperar com vocês. Venham!